Não vai aparecer nada O tempo já não passa Só em casa atrás O grito dessa espada não há medo mais Iê, iê, passa o dia, passa a noite Tô apaixonado O coração sempre sobe sem você do lado Essa lenda é a alma da diplomacia Saiba que eu te amo Eu te amo O leia, pô! O leia, pô! O leia, pô!